Gente, estou tentando fazer Pop Play Time Chapter 2 no TCRP, porque mano, mano, o negócio é que os vídeos já estão muito longos, e velho, eu não tô conseguindo fazer nada. E velho, como é que eu vou gravar um vídeo de TCRP, que o jogo, que a coisa original é uma hora, e num TCRP que dá mais trabalho ainda pra fazer o vídeo ficar muito longos? Sério, gente, espero que você deixe o like nesse vídeo, mano, e comente alguma coisa no comentário, tipo assim, alguma coisa assim, porque mano, coitada de mim, tá dando muito trabalho pra fazer esse negócio, e o TCRP fica muito buggy, e agora eu tava tentando fazer um vídeo de Pop Play Time Chapter 2, e eu não consegui, por quê? Porque o TCRP tava bugado, o TCRP é meio bugadinho, e eu não consegui fazer o vídeo, por causa que tava muito longo o vídeo, e por causa também do bug que me perturbou, e não deixou eu, fez eu desistir. Então, gente, é uma notícia aqui, Pop Play Time Chapter 2 pode ser cancelada, ele não vai ter aqui no canal, pode ser que ele não tenha no canal, ele pode ser que não tenha no canal, só tem um capítulo 1, mano. Porque, mano, eu tava com muito, mano, tem gente, mano, tá dando, tá dando, tá dando, tá dando, tá, mano, meu Deus, dá tanto, tanto trabalho pra fazer esses vídeos de Pop Play Time Chapter 2 no TCRP, que eu, mano, eu fico até com preguiça de fazer o negócio, porque é muito longo o negócio. Tem outra pessoa também que ficou assim igual eu. Então, gente, tá dando muito trabalho pra fazer, Pop Play Time Chapter 2 no TCRP, então se vocês querem aí, pode ser que eu não, 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 coise, não, sei lá. Mano, pode ser que eu não faça o Pop Play Time Chapter 2, por quê? Por causa dessa merda, desse negócio, mano, que, mano, dá muito trabalho, velho, pra fazer esse negócio. Mano, eu acredito que fazer, vocês aí que tá fazendo, o capítulo 1 foi até fácil de fazer. Vai ter, não deu trabalho de fazer, não deu tanto trabalho, só um pouquinho de trabalho. Só que a parte da caixa, mano, deu muito trabalho, um pouco de trabalho aí. Agora, mano, Pop Play Time Chapter 2 no TCRP, velho, tá dando muito trabalho pra fazer. Então, pode ser que Pop Play Time Chapter 2 no TCRP, não. 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 Tem no canal. Parece que eu tava ficando gago. Mas é isso, gente, essa notícia aí, que pode ser que tenha Pop Play Time Chapter 2 no TCRP, ou talvez que não tenha Pop Play Time Chapter 2 no TCRP, porque tá dando muito trabalho pra fazer esse, esse, coisa de Pop Play Time Chapter 3. Então, então, tomara que vocês deixem o like aí, vocês se inscrevam no canal, e me ajudem, alguém me ajuda aí que você tá assistindo esse vídeo. É obrigatório você se inscrever no meu canal, em todos os canais. É obrigatório você se inscrever, então, por favor, se inscreve. Ih, cara, tá muito difícil, velho. Tá muito difícil fazer esse vídeo. Mas, mano. Vai demorar um pouco pra eu fazer. Porque, mano, Eu já gravei Pop Play Time Chapter 2 no canal, eu já gravei, que deu um, ficou com 20 minutos de vídeo. E, mano, tem os outros Pop Play Time Chapter 2 que tinha aqui no canal, eu postei mais ou menos dois no Pop Play Time Chapter 2. Do Pop Play Time Chapter 2. Só que eu excluí o vídeo porque eu achei que ficou muito ruim. Sabe por quê? Por falta de personagens que eu descobri mais downloads de Pop Play Time Chapter 2. Tipo, de mais personagens. E aí, mano, eu cancelei. Tipo, cancelei. Agora, eu achei mais coisa, tentei fazer o negócio pela terceira vez, porque as outras vezes foi cancelado, porque eu tinha que pegar, eu fui pegar outros packs, né? Porque quando o primeiro vídeo de Pop Play Time Chapter 2, ele foi cancelado porque o o segundo de vídeo de Pop Play Time Chapter 2, ele foi, é... ele teve mais personagens, assim, melhoradas no negócio. Mas ele foi excluído porque eu descobri mais coisa que tem, pode ter nesse, tem, pode ter que ter nesse vídeo. Então, mano, e nessa vez, ele foi cancelado de novo, porque tá dando muito trabalho pra fazer. Eu vi e também, tá dando muito trabalho pra fazer, tô... tô com preguiça de fazer o negócio, porque... é... é muito grande, e por causa dos bugs do TCRP, que tava me atrapalhando, mano, eu tava dando muito erro, mano, tava dando muito erro. E eu parei o vídeo, acabei o vídeo na parte do Acawag. Nem, mano, nem no estétil teve, por causa que ele ia ficar, tipo, uns 30 minutos de vídeo. Aí ele consumia a memória do meu celular, aí o que eu ia fazer? Então, é isso, gente, o... o... o caso aí, sei lá, a notícia, que não pode... pode ser que não tenha pra Playtime Chapter 2 aqui... de... no TCRP aqui no canal, por causa dessa coisa aí que eu tô com preguiça de que tá dando muito trabalho, porque tá dando muito erro, tipo, os bugs do TCRP... E o vídeo que ficou muito longo, porque ficou muito longo, sei lá, a parte do trem, não sei, porque que eu te... como... quando eu tava no musical mesmo, eu já tava 8 minutos de vídeo. Então, é isso, e tchau.